Olá, olá, ninhos! Buenas tardes, muchachos, do oitavo grado. Como estão? Bem? Sejam bem-vindos em mais uma classe da espanhola, que é a Estelana, a maestra da espanhola. Eu estou muito bem, graças! Então, gente, vamos dar continuidade. Na semana passada, nós vimos a questão gramatical sobre os pronomes objetos em espanhol. São bastante utilizados no contexto comunicativo. Eu deixei a atividade para que vocês realizassem. Eu recebi algumas atividades de muitos alunos, mas existem ainda aqueles que estão em falta. Então, façam suas atividades e me enviem. Nós estamos concluindo o capítulo 8 e eu estou concluindo as atividades para a formação da nossa oitava avaliação. Então, se você ainda não fez, não mandou, envia o mais rápido possível para que você possa estar contabilizando a sua pontuação. Ok? Por favor, não se atrasem. Prestem atenção no tempo. Olhe o relógio, ele não para, né? E a gente tem que seguir em frente. Tudo bem? Sejam bem-vindos e vamos adelante. Nós vamos fazer a nossa correção para a gente verificar direitinho se está tudo ok, se deu tudo certo e se ficou alguma dúvida. Corre tu libro, tu lápis, tu goma para nos outros acelerar correção. Sim? Adelante! Na primeira questão, lá na página 145, como a gente faz a explicação, eu pedi que vocês olhassem. Lá nós temos a tabela com os pronomes ob-retos, né? Direto e indireto, né? Perdão. Lá na página 145 são os pronomes ob-retos e indireto, tá bom? Então, nós temos aí a tabela, os exemplos e baseado nisso ele pede para você responder logo aí a primeira questão. Na primeira questão, ele diz, subrai o complemento indireto de cada frase. Luego, marca-las que temes algum erro com relação ao pronome ob-retos e corrigelas, tá? Na letra A, vamos ver? Ele guia, les dio gracias a los invitados antes de terminar o programa. Gente, les, para los invitados, está o pronome correspondente, é na terceira pessoa do plural, les, tá bom? Los invitados, tá corretíssimo, não tem nenhum erro. Embaixo você vai estar certinho aí. Na letra B, ele comandante les prometeu a nosotros, dedicação máxima, ele combate ao tráfico de animais. Gente, a nosotros, o pronome ob-retos indireto para nosotros é nos, então ele comandante nos prometeu, e não les prometeu. Então, tá errado, é exatamente isso, né? O pronome complemento les por nos. E na letra C, em alguns momentos, ele apresentador le pidió silêncio a la plateia. Muito bem, la plateia, terceira pessoa do singular, élia, la plateia. Então, le pidió, tá? Corretíssimo o pronome complemento aí, objeto indireto para a frase. A questão seguinte, na página 147, é a respeito da colocação pronominada. Nós já sabemos que o pronome complemento, ele sempre vem antes do verbo conjugado, tá bom? Só que, quando o verbo vem no infinitivo, no gerúndio ou no imperativo, ele pode vir depois, formando uma só palavra com o verbo. Nesses três casos, tá bom? Mas, nas demais conjugação, nós colocamos o pronome complemento sempre antes do verbo, ok? Então, vamos ver aqui. Na segunda questão, ele pede para você escolher o entre parênteses, qual é o pronome objeto adequado para a oração. Vamos ver. Presentou, está conjugado no passado, no pretérito, então a gente coloca o pronome complemento antes do verbo. Então, é que a les presentou. Les por quê? Porque é a terceira pessoa do plural para los visitantes, tá na terceira pessoa do plural, tá bom? Letra A. Na letra B, nós temos Padre, puedes comprarme, el libro de biología que dio la conferencia sobre el tratónima y el parque. Então, aqui nós temos Puedes comprarme, o verbo está no infinitivo. Quando o verbo está no infinitivo, o ideal é que ele seja colocado junto com o verbo no final, formando uma só palavra. Então, vai ficar comprarme, tudo junto, uma só palavra. O pronome complemento não se separa do verbo, tá? Quando vem depois dele, como em português. Ele se une ao verso. E na letra C, O verbo regalarei está conjugado no futuro. Logo, a gente pega o pronome e coloca antes do verbo porque ele está conjugado. E nesse caso, na segunda pessoa, te regalarei para tu, na segunda pessoa. Então, está corretíssimo aí. Nós vamos deixar ele antes do verbo. Está certo, gente? Essa é a nossa correção. Só foi esse exercício na aula passada. Hoje, nós vamos ver mais uma questão gramatical que vem aí no nosso capítulo 8, que é Apócope de los adjetivos, em espanhol. Esse nomezinho Apócope, né? Apócope. É assim mesmo que se chama, tá bom? O que que acontece, gente? Apócope é a pérdida de la última letra em algumas palavras. Pode ser uma letra, em alguns casos, a sílaba, a última sílaba, tá bom? E quando é que o adjetivo vai sofrer essa Apócope? Quando ele vem antes de um sustantivo masculino e no singular. Nós temos aqui alguns ejemplos de los adjetivos. Malo, bueno, primeiro, terceiro, uno, alguno, ninguno. Tá? Então, esses aqui são os adjetivos que sofrem a Apócope, tá bom? E ainda a gente tem também grande e qualquer. O que que acontece? Nós temos aqui... Deixa eu só ligar bem aqui o apócope. Então, nós temos aqui alguns ejemplos. Mira. És um mal dia para ir à la planha. Dia é um sustantivo masculino e está no singular. Logo, malo, que vai vir antes de dia, vai sofrer Apócope. Vai perder a sua sílaba, a sua letra final. Então, vai ficar mal dia. Mal dia. Do mesmo jeito. Dia é sustantivo masculino e singular. Então, bueno, vai sofrer Apócope. Vai perder lá a sua última letra e vai ficar buen. Buen dia. És mi primer trabajo. Trabarro é um sustantivo masculino e singular. Logo, primer, vai perder aí. Vai sofrer Apócope e perder a sua sílaba final. Sua vogal final. Vivo em el tercer, piso. Piso é substantivo masculino e singular. Tengo un coche rojo. Un coche. Coche é um sustantivo masculino e singular. Então, uno vai perder aí a vogal final. Sei que algum amigo vendrá la fiesta. Olha aí. Algum amigo perdeu a sílaba e ganhou um acento no u, né? E isso que é, nenhum amigo vendrá la fiesta. Amigo é sustantivo masculino e singular. Ninguno vai perder a o final e vai ganhar o acento no u. Ningo. Gente, esse fenômeno só acontece se o substantivo for masculino e singular, tá bom? Se não for, eles não vão perder a sílaba final. Antes desse substantivo masculino e feminino e singular, qual que era e grande, tá? Ele vai sofrer a pócope, tá bom? Pode ser feminino também. Nesses dois casos, o masculino e o feminino e o singular. Qualquer libro de arte será útil. Mi madre es una gran mujer. O substantivo grande qual que era, ele perde também diante do substantivo masculino. Só são esses dois, tá bom? E antes de um nome masculino de persona, como Ângel, Domingo, Tomás, Tomé e Tobin e Toríbio, santo vai sofrer a pócope, tá bom? Então, vai ficar 14 de fevereiro, dia de São Valentim, tá bom? Então, a palavra santo também vai perder a sua sílaba final quando vem aí diante desses nomes de pessoa, nome próprio, tá bom? Muito bem. Essa aqui, gente, é a pócope. Isso que eu expliquei nesse quadrinho aqui, está na sua explicação na página 147, 148. Eu peço que você volte lá, reveja os exemplos, olha só. Essa tabelinha também tem lá e você pode tirar suas dúvidas sobre a pócope. Lembrando que a pócope é a perda final da sílaba ou da vogal final de alguns adjetivos quando vem assim o substantivo masculino singular, tá certo? Então, essa perda que ela sobe quando vai acompanhar. E aí você faz os exercícios baseados nessa explicação e também na sua tabela do seu livro. É muito fácil. Depois que a gente entende a regra principal, pronto. Você vai entender, você vai colocar os adjetivos corretamente aí no seu contexto comunicativo, tá certo? Outra coisa, na nossa sessão de fonética, do nosso capítulo 8, nós temos o uso de la ube e de la be. Ube, be. Ube em espanhol é o be. O que é que acontece? Gente, o som, ele sonido de la ube e de la be são iguais. Não muda em espanhol. Quando você está escutando áudio, pessoas nativas falando, você vai poder observar isso. Inclusive, na sessão de fonética, tem alguns exemplos no CD. Você que tem o CD, você pode escutar. Tá bom? Quando é que eu sei que, então, se é a palavra com B ou com o UB? Então, você vai ter que ler realmente, conhecer as palavras e analisar o contexto comunicativo. Em espanhol, nós temos baquero, nábe, violín, bolante, buella. Olha só, buella. Então, gente, se escreve com UB, mas o som é de B. Você vai escutar assim mesmo, baquero, baquero. Tá? Mas se escreve com la ube. E aí, você precisa identificar, ler tabelinha com palavras de UB e com B. Aí, do outro lado, nós outras temos hierba, tebeque, biberon, bonito, abuelo. Que se escreve com B. Mas o som é nisso que a Conética trabalha. O som é exatamente o mesmo. É igual la rota, que tem som de RR em espanhol. Mas existem palavras com RR e existem as palavras com la rota. Mas tem o som de RR. Então, aqui, o sonido é o mesmo. Por isso, se você tiver o CD, é muito importante escutar a sessão da fonética. Pra você ir assimilando e pra você já ir lendo e aprendendo palavras com UB e palavras com B. Porque o sonido é eslonismo. Isso aqui serve pra sua leitura. Quando a gente estiver lendo, pra gente ler corretamente. Quando encontrar uma palavra com UB e uma palavra com B. O som é o mesmo. É eslonismo. Vale? Muito bem. Nós temos aqui hoje, que é o nosso tradicional, atividade de escuta do áudio. Que é o texto no CD. Pra que você compreenda o contexto comunicativo. Escute, escute, né? Pratique a leitura. E aí, é um texto sobre um pronóstico de estudo científico sobre a extensão de animales, tá? Então, você vai estudar, ou você vai escutar o texto e contestar as perguntas que estão na página 149 e 150, tá bom? Eu vou deixar uma cópia do texto no grupo do WhatsApp dos alunos, para aquele aluno que não tiver o CD. Não deixar de fazer a atividade. Aí você vai ler em voz alta, uma, duas, três vezes, pra compreender melhor e responder as questões. Sim? Hoje, nós só trouxeríamos as atividades de apócope, página 149, escuta, 149, 150, fonética, 153 e 154. Então, você vai fazer essas três atividades e me enviar o mais rápido possível. Assim que você realizar a sua atividade, o ideal que seja agora, depois da videoaula que tá fresquinho na cabeça, me mande pra gente contabilizar aí a nossa oitava avaliação. Sim? Eu vou aguardar aqui as tareas realizadas. Nesta classe se queda aqui, nós nos vemos na próxima classe. Adiós, meninas!